Comunidade, né? As lutas da comunidade aqui no Tamal da Gente Manhã são nossa bandeira. Você é o meu repórter, já disse, né? Você é o repórter da sua rua, da sua comunidade e você pode mandar seu vídeo pra mim. Como? Olha, Jaceline, aqui na minha rua tá acontecendo esse problema, vou mostrar pra vocês, eu quero solução. A gente vai aqui trazer a sua pauta pro ar. Esse vídeo que nos foi enviado foi pelo Júnior, que cobra melhorias na infraestrutura de uma rua no bairro de Funcionários 3. Vamos ver. Olá, meu nome é Júnior, eu moro aqui na rua Cardivão dos Santos Sá, no Funcionários 3, em João Pessoa, Paraíba. E eu vim aqui pedir a ajuda de vocês pra poder resolver a situação nessa rua. Essa rua Cardivão dos Santos Sá, ela sempre tem esse desprezo aí da prefeitura. Nunca foi feito nenhum serviço de calçamento, nem recapiamento. E esse é o cenário da rua. Muito buraco, muito mato. Todos os moradores aqui têm dificuldade pra sair de suas casas, principalmente quando chove. Pois fica tudo alagado aqui embaixo. Que fica tudo alagado. Nesse mato, tudo alagado. Todo esse mato aqui. Além de bichos, peçonhentos que aparecem. Uma vergonha, né? Além do IPTU, que não é nada barato. Além dos impostos que o trabalhador paga, ainda não tem direito de ter um recapiamento na rua. Se não vai calçar agora, pelo menos, manda passar a máquina lá e recapiar. Nós estamos aqui pra isso. Pra cobrar pra você, cidadão. Manda tua mensagem, manda teu vídeo aqui. Nós vamos mostrar aqui, tá bom? Olha.